A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que não existe outro caminho A não ser pela educação Meu senhor não é Pimentel Mas hoje eu tomo Pimentão por causa da laje de Santos Um dos projetos que é o projeto de Fitião essa quarta etapa dessa nossa grande turno pelo Brasil é o Projeto Humanas. Preciso agradecer profundamente a Ana Paula, Pauletti, Guilherme, e toda a moçada. Preciso agradecer profundamente a Tatiana e Fabiana e todo o pessoal da Algotron. A Carol, Rafael, Natália, do Pescaro Unido. Que é lindo. Eliane, fantasma de São Moçal, de Rio de Janeiro. Cindy e Sandra, do Verde Esporte, Areia. Lindo. Eu tenho que dizer pra vocês que eu levo daqui num só acordo. Eu tô levando muita coisa de conhecimento. Preciso agradecer a Armando, Rosane, Kawakami, Valdir, Helena, Petrobras, a Escola Martins Santos, Secretaria da Educação de Santos, Aos pescadores da Boteca de Peixe do Praia Grande que eu tive lá hoje. Dizendo que meteu o nosso parceiro local, Zé, valeu! a Ana Jussara. A Ana Jussara. Alá, o projeto Jussara. E na Ana Jussara. A Ana Jussara! E aí, gente. Robson, abenço a filha, quem faz a rodagem aqui de ouro, meu irmão, que está bem vindo, o auxílio luxuosíssimo das mulheres, o que ensinamos nós, senhoras e irmãs? Você ouviu, Fabiano? Você ouviu, Fabiano? 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 Eles não viram não, eles não viram chamando, né? De ouro, de ouro. Eu esqueci de ouro. Eu esqueci de ouro. Eu esqueci de ouro, de ouro, de ouro, de ouro, de ouro, de ouro. Eu esqueci de ouro, 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 de ouro. Eu digo cuento acelero e pede ou presta. Eu me refuso, faço hora por uma balsa. A vida é de uma Enquanto o mundo espera a cura do mal E a loucura sente que isso não é normal Eu fingo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera o mundo, o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que me falta pra perceber?